Brasília, 26 de novembro, há poucos minutos a largada da Maratona Monumental de Brasília e o sol já deu suas caras, dando aí uma dica do que vai ser o dia de hoje aqui do lado já, toda estrutura montada, as pessoas chegando, passando guarda-volume indo no banheiro e ver aqui um pouquinho a Maratona Monumental depois de você se inscrever no nosso canal e da nossa vida Isso ai, vambora, largando, vai largar agora, os primeiros já foram, agora sim, tá valendo, bora, quarenta e dois quilômetros bora para a trigésima quinta Maratona ó quem tá aqui, abandonou o ano inteiro, agora veio aqui se redimir veio se redimir, só faço pra lá na Europa agora Olha o sol correndo junto lá gente, ó Dizem que Brasília é seco O que não funciona pra caramba hein? Umidade, a umidade tá alta Novembro amiguinho, novembro tem umidade, pode vir correr aqui Vazília é seco, gosto de setembro Só não acha que é plana De volta aqui nesse planado, o sol continua acompanhando a gente Ali do lado é a largada dos 10k, que foi um pouquinho depois Acabamos de fazer um longo trajeto aí no Lago Norte Agora a gente entrou na Asa Norte aqui, quilômetro 21, meia maratona mais ou menos Já são 3km adentro da Asa Norte Volto e percorre boa parte da Asa Sul ainda O sol já tá castigando Mas ainda se for comparar por exemplo com fósforo, tá bom Me incomoda daqui um pouquinho dessa Asa Sul, porque ela é muito longa, cara, é chato É chato, é retão Na ida você desce, na volta você sobe, ainda tô descendo ela E é chato, cara Sol rachando aqui na cabeça Mas tá bom Não tô reclamando, porque esse ano já tive coisa muito mais dura A M aí, 37 Já subindo aí a interminável Asa Sul Já tá faltando aí muita perna aí Tá só com o coração já E ainda faltam os 2, 3km pra chegar na Esplanada Ainda subida então Vamos lá Tá chegando Chegando novamente aqui na Esplanada Graças a Deus, quilômetro 41 Agora nem que seja arrastando Nem que seja ali na fé A gente chega A gente chega Falta muito pouco, falta muito pouco mesmo Na raça Beleza Vamos lá, só levar Hoje é o dia da glória De fazer história De ver quem sorriu e sofreu Cheguei Brasília Mais uma Vamos lá, considerações gerais sobre a prova Primeira coisa Brasília Não é plana Se você acha que a prova aqui é plana Esquece Prepare-se pra subida e descida Óbvio, não é igual o Foz do Iguaçu Não é igual uma up hill Mas não é planinho igual o Rio Porto Alegre Segunda coisa Brasília Em novembro Não é seco, gente O pessoal fala assim Nossa, eu não vou correr lá porque é seco Aqui é seco entre maio e começo de outubro Nós estamos em novembro Então assim, perfeitamente aceitável a umidade Choveu aqui ontem Então bem legal Agora é uma época que Brasília realmente é quente Esse ano nota mil pra organização em termos de hidratação Hidratação de dois em dois quilômetros Gatorade Pepsi Uma estrutura impecável Largada no horário Muito legal mesmo É uma prova difícil É Mas foi uma prova muito bem organizada e sensacional Tá certo? Então Você vai ver aí Como você já deve ter visto aí Como foi a prova aqui no nosso vídeo E As referências Mais informações sobre a prova Você vai encontrar na descrição do vídeo Tá certo? Um abraço E até a próxima Maratona